Agora, o hormônio isomolecular, bem trabalhado, o médico que entende do assunto, é te dar outra vida. Eu faço agora há 70 anos. Desde os 52 que eu faço hormônio do idêntico em mim, ou seja, tem 18 anos. Tem 18 anos que eu faço hormônio do idêntico na minha mulher. Então, eu primeiro faço, porque tem médicos que falam assim, eu não tomo remédio. Fala, como é que você tem que dar remédio para os outros que você não toma? Eu só respeito para você aquilo que eu tomo para mim, entendeu? Então, primeiro tem que testar em mim para ver se funciona, para depois eu passar para os outros. Então, isso aí, esse tipo de medicina com prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, é a única especialidade médica que eu conheço e todos os especialistas também são pacientes. Eles também fazem uso do que eles estão prescrevendo para os outros. Isso é muito bonito, né? Porque se você trabalha com prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, com essa nova medicina pós-genômica, isso vai sustar para encaixar, porque na faculdade de medicina isso ainda não chegou. Imagina quantos anos pela frente isso vai. Nós lutamos com isso todo dia, porque o médico se informa, pega aquele conhecimento que ele aprendeu na faculdade, que já era obsoleto lá, quando eu aprendi, agora que eu quero usar esse conhecimento o resto da vida. E não funciona.